Presidente, Marca Leila, secretário João Cavalcante, eu quero aqui relatar primeiramente ao projeto do nosso presidente, projeto de lei, eu sou a favor da matéria, também aos requerimentos da vereadora Marta, também sou a favor, ao requerimento do vereador Antônio Francisco de Oliveira, eu também sou a favor, mas eu vou deixar aqui uma pergunta para ele, que eu estou com uma dúvida, me parece que há uns tempos atrás aí foi enviado o requerimento para esta casa, mas não tenho tanta certeza, mas vejo que o requerimento dele tem outra saída, tem uma igreja, também, incluindo no requerimento, então eu sou a favor. Agora eu quero dizer ao vereador que ele devia ter feito logo o projeto completo com a metragem certa, porque lá nós sabemos que lá é designado o município, são quatro linhas, e o que está sendo usado lá não dá as quatro linhas, mas isso aí nós podemos fazer um outro projeto, um outro requerimento e aprovar. E eu sou a favor desse. Muito obrigado.